Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se barra carlos eduardo valente. A partir de R$ 5,00, você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. A janela vedada de Ambrose Beers Em 1830, a poucas milhas do que é agora a grande cidade de Cincinnati, estendia-se uma imensa floresta quase inviolada. A região inteira era esparçamente habitada por gente da fronteira. Almas inquietas que tão logo houvessem extraído daquele ermo lares decentemente habitáveis e alcançado o grau de prosperidade que hoje em dia chamaríamos de penúria, abandonavam tudo, impelidos por algum impulso misterioso de sua natureza e se lançavam adiante rumo ao oeste para enfrentar novos perigos e privações, sequiosos que estavam de recuperar o parco bem-estar do qual haviam voluntariamente abdicado. Muitos destes já haviam trocado a região pelos povoados mais distantes. Mas entre os que ficaram, encontrava-se alguém que fora dos primeiros a chegar. Ele vivia sozinho numa habitação de madeira cercada de todos os lados, pela floresta a cuja escuridão e silêncio ele próprio parecia pertencer, pois ninguém jamais o vira sorrir nem o ouvira dizer uma palavra supérflua. Suas escassas necessidades eram supridas na aldeia ribeirinha pela venda ou troca de peles de animais selvagens. Uma vez que ele nada plantava na terra que, se preciso, poderia reivindicar por uso do capião. Havia sinais de melhoramentos. Alguns acres ao redor da casa tinham sido desmatados e os restos apodrecidos das árvores se erguiam semiocultos pela vegetação recente, a qual se permitira remendar o que o machado devastara. Aparentemente, seu entusiasmo pela agricultura se consumira numa chama tíbia antes de apagar-se em cinzas lúgubres. O casebre de madeira com sua chaminé primitiva, seu telhado de ripas arqueadas dispostas sobre vigas cruzadas e calafetadas com barro, tinha uma única porta no lado oposto ao da janela. Esta, contudo, estava vedada com tábuas e ninguém recordava quando é que não fora assim. Ninguém, tampouco, sabia o porquê da vedação. De certo, não era porque o ocupante sofresse de aversão à luz ou ao ar, já que nas raras ocasiões em que um caçador cruzara aquele lugar solitário, o recluso, caso os céus lhe houvessem propiciado um bom tempo, fora frequentemente visto a tomar sol diante da casa. Creio que há poucas pessoas ainda vivas que saibam o segredo da janela. Mas como vocês verão, eu sou uma delas. Diziam que ele se chamava Morlock. Embora aparentasse setenta, tinha cerca de cinquenta anos. Outra coisa além dos anos contribuiu para o seu envelhecimento. Seu cabelo e a longa barba serrada eram grisalhos. Tinha olhos castanhos, embaçados, fundos e um rosto singularmente sulcado de rugas que pareciam pertencer a dois conjuntos entrecruzados. Seu porte era alto e magro, com os ombros encurvados de quem carrega peso. Eu mesmo nunca o vi e fui informado desses pormenores por meu avô, que foi quem, na minha infância, contou-me a história de Morlock. Ele o conhecera quando, naqueles dias remotos, vivia em sua vizinhança. Um dia, Morlock foi achado morto em sua cabana. Como aquela não era uma época de legistas e jornais, concordou-se, suponho, que ele morrera de causas naturais, pois, caso contrário, teria o me dito e eu me lembraria. Tudo o que sei é que, talvez, com um sentido do que era apropriado, o corpo foi enterrado perto da cabana, junto à sepultura de sua mulher que, por ter morrido tantos anos antes, mal deixara na memória local um traço que fosse de sua existência. Isso encerra o capítulo final dessa história verdadeira, exceto, aliás, pelo fato de que, anos e anos mais tarde, acompanhado de um espírito igualmente intrépido, aventurei-me no recanto e me aproximei da cabana o bastante para atirar nela uma pedra e sair correndo do fantasma que, como todo garoto bem informado sabia, assombrava o lugar. Há, porém, um capítulo anterior, aquele com que meu avô me presenteara. Quando Murloc construiu sua cabana e se dedicou vigorosamente ao desmatamento com o intuito de lavrar uma roça, vivendo entre mentes de seu rifle, era jovem, robusto e confiante. No país a leste do qual viera, ele se casara, como era costume, com uma jovem que, em tudo merecedora de sua afeição sincera, compartilhava de boa vontade e sem remorsos os perigos e privações de seu destino. Não há que se saiba registro de seu nome. Sobre seus encantos espirituais e pessoais, tampouco há lembrança. E quem tiver dúvidas, que as tenha. Mas Deus me livre de endossá-las. Não faltaram, em cada dia vivido pelo viúvo, provas de sua felicidade e afeto mútuo. Pois o que, se não o magnetismo de bênçãos relembradas, poderia ter acorrentado aquele espírito do arrojado à tal sina. Certo dia, voltando de uma parte remota da floresta aonde fora caçar, Murlock encontrou a mulher alquebrada, febril e delirando. Não havia médico num raio de muitos quilômetros, nem vizinho algum. Tampouco ela estava em condições de ser deixada a sós enquanto ele buscava auxílio. Ele tentou cuidar dela, esperando que se recuperasse, mas ao final do terceiro dia, a mulher perdeu a consciência e, sem jamais, ao que parece, tê-la recuperado, faleceu. Pelo que sabemos de temperamentos como o dele, podemos imaginar alguns dos detalhes do quadro cujos contornos meu avô delineara. Uma vez convencido da morte dela, Murlock manteve a lucidez necessária para se lembrar de que os mortos devem ser preparados para o enterro. Cumprindo esse dever sagrado, cometeu erros de quando em quando, fez algumas coisas incorretamente e repetiu outras várias vezes até acertar. Sua incapacidade aqui e ali de executar uma ação comum o deixava tônito, como alguém que, embriagado, não entende a suspensão de leis da natureza conhecidas. Que não chorasse, surpreendia-o, e também meio que o envergonhava. De certo era insensível não chorar pelos mortos. — Amanhã — disse em voz alta — terei feito o caixão e cavado a sepultura. Então sentirei falta dela quando não puder mais vê-la. Mas agora... Agora ela está morta, é claro. Mas está tudo bem. Deve estar tudo bem, de algum modo. Nada é tão ruim quanto parece. De frente para o cadáver, a medida que escurecia, ele lhe arrumou o cabelo e deu os retoques finais a seu vestuário singelo. Fez tudo mecanicamente, com uma atenção despida de sentimentos. E, no entanto, uma sensação subjacente de certeza de que tudo estava bem, de que ela voltaria para ficar com ele como antes e as coisas se esclareceriam. — Perpassava-lhe a mente. Sem experiência prévia de dor, sua capacidade de senti-la não for exercitada pelo uso. Seu coração era incapaz de abarcá-la por inteiro, e sua imaginação de imaginá-la. Ele ignorava a dureza do golpe que sofrera. Tal conhecimento viria depois e nunca mais o deixaria. A dor é uma artista cujos poderes são tão diversos quanto os instrumentos nos quais toca seus lamentos para os mortos, despertando em alguns as notas mais agudas e penetrantes, e em outros os acordes baixos e graves, que palpitam repetidamente como as cadências lentas de um tambor distante. Alguns temperamentos ela alarma, outros entorpece. Há quem ela atinja feito uma flecha, excitando-lhe as suscetibilidades para uma vida mais ativa. Há quem ela abata como uma clava que, num golpe, paralisa a vítima. Murloc foi provavelmente afetado desta última maneira, pois, e isto é mais do que mera conjetura, assim que terminou suas piedosas tarefas, afundou na cadeira junto à mesa sobre a qual jazia o corpo, e observando quão branco o perfil se mostrava contra as trevas cada vez mais espessas. Depois, os braços na borda da mesa e, sem lágrimas, mas indizivelmente exausto, deixou cair nele seu rosto. Naquele preciso instante, um gemido prolongado, semelhante ao grito de uma criança perdida no fundo da floresta que escurecia, entrou pela janela aberta. Ele, porém, não se mexeu. Ainda mais próximo, o grito sobrenatural soou de novo enquanto ele desacordava. Talvez fosse uma fera, talvez um sonho, pois Murloc adormecera. Algumas horas mais tarde, ou assim lhe pareceu depois, a sentinela irresponsável acordou e, erguendo a cabeça deitada nos braços, ouviu atentamente, sem saber porquê. Lá no breu escuro junto à morta, recordando tudo sem sobressalto, ele se esforçou para ver não sabia o quê. Todos os seus sentidos em estado de alerta e a respiração suspensa, seu sangue como que colaborando com o silêncio parara de correr. Quem ou o que o acordara? E onde é que estava? Súbito, a mesa foi sacudida debaixo de seus braços e, no mesmo instante, ele escutou, ou julgou escutar, um passo leve, suave, suave e mais outro. Sons de pés descalços pisando o chão. Aterrorizado demais para gritar ou se mover, viu-se obrigado a aguardar, aguardar ali no escuro durante o que lhe pareceu serem séculos do maior pavor que se pode experimentar e ainda viver para contar. Ele tentou em vão pronunciar o nome da morta. Tentou em vão estender a mão sobre a mesa para verificar se ela estava ali. Sua garganta estagnou, seus braços e mãos pesavam como chumbo. Foi então que ocorreu algo assustador. Um corpo pesado parecia ter sido arremessado contra a mesa com tamanho ímpeto que esta foi empurrada contra seu peito tão bruscamente, a ponto de quase derrubá-lo. Ao mesmo tempo, ouviu e sentir algo cair no chão com um baque cujo impacto violento fez a casa inteira estremecer. Seguiram-se um embate e um multo barulhento impossíveis de descrever. Murloc se ergueu. O excesso de medo o privara do controle de suas faculdades. Ele lançou as mãos sobre a mesa. Não havia nada lá. Há um ponto no qual o pavor se converte em loucura e a loucura instiga a ação. Sem intenção clara ou motivo, salvo o impulso caprichoso de um louco. Murloc alcançou de um salto à parede, após tateá-la brevemente, pegou seu rifle carregado e, sem fazer mira, disparou. Graças ao clarão que iluminou vividamente a sala, ele viu uma pantera imensa arrastando a morta rumo à janela, seus dentes cravados no pescoço dela. O que veio em seguida foi uma escuridão ainda mais negra e o silêncio. Quando ele recobrou os sentidos, o sol estava alto e a floresta melodiosa com o canto dos pássaros. O corpo jazia perto da janela, onde, espantada pelo clarão e pelo estampido do rifle, a fera o deixara. A roupa estava desarrumada, a longa cabeleira revolta, os membros contorcidos ao léu. Do pescoço horrendamente dilacerado, jorraram uma poça de sangue ainda não de todo coagulado. A fita com a qual ele lhe atara os pulsos se rompera. As mãos estavam firmemente crispadas. Havia entre os dentes um pedaço da orelha do animal.